Só mais uma noite, tô aqui pensando em você Perdi muito, eu queria te ver Só mais uma noite, lembrando como que eu procuro conhecer você Sem que esse mundo acabasse, eu consegui já esquecer Baby vem cá, me liga, quem é essa cara de bolada? E por que que cê sorriu quando eu te amei de minha diva? C de costa é minha amadilha, faixa rosa mas não é bandida Sobe no meu barco que eu vou te levar pra conhecer minha ilha Minha gang tá no topo, minha linda tá cheia de ouro e o que quiser Queria sair do esgoto, ser minha linha para o topo Caminhando pra ser milionário e te levar pra longe daqui Esforço muito pra te dar essa vida, não tive escada pra subir Lindo, vem aqui me dar um beijo, tem gosto de nós Batei uma saudade no peito, lembrei de sua voz Aquela vez que nós tavam no quarto, sonando as ações Engraçado que a coisa sempre acaba embaixo dos lençóis Só mais uma noite, tô aqui pensando em você É, perdi muito eu querer te ver Só mais uma noite lembrando como que eu fui conhecer você É que se o mundo acabasse eu conseguiria esquecer É, perdi muito eu quero te levar É, perdi muito eu quero te levar É, perdi muito eu quero te levar